Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. SJTD define data de julgamento do Corinthians após cânticos homofóbicos. ESPN Corinthians já sabe, quando a justiça vai entrar na justiça pela manifestação homofóbica de parte da torcida no derby contra o São Paulo na Arena Neuquímica pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube acusado do ocorrido será condenado no dia 14, quarta-feira, às 10h no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, enquadrado no artigo 243G da CBJD, o que diz o artigo da CBJD pelo qual o Corinthians deve ser julgado o artigo 243 de ato de discriminação, desacato ou traje em contexto preconceito baseado em etnia, raça, sexo, cor, idade, antiguidade ou deficiência. Corinthians admitiu a SPN, que estava preocupado com a punição de cânticos homofóbicos no segundo tempo do derby corintiano e paulista, árbitro Bruno Arleu de Araújo interrompeu o jogo devido a cânticos homofóbicos vindos de partes das arquibancadas do estádio. O sistema de som da Arena Neuquímica pediu o fim dos cânticos. No entanto, a manifestação homofóbica foi entoada nas outras áreas do estádio. Após quatro minutos de interrupção, o jogo foi reiniciado. O ato foi registrado em súmula por Bruno Arleu de Araújo. O Corinthians ainda se pronunciou após o jogo, condenando a manifestação da torcida. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê nas regras da competição, a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória independentemente do resultado do jogo, competição ou equivalente, e, em caso de reincidência, a perda do dobro do número de pontos atribuídos a uma vitória nas regras da competição, também prevê punir casos de homofobia. A mudança foi aprovada pela instalação em meados de fevereiro. Em caso de reincidência, a multa pode chegar a um milhão de reais, segundo a Federação Brasileira de Futebol. Decisões do STJD baseadas no CBJD. E, em caso de reincidência, a multa pode chegar a um milhão de reais, segundo a